Rapaz, o homem, o homem tá com um facão, viu? Invadiu o batalhão da polícia militar em Barras. Olha, ó. Rapaz, o que diabo foi que baixou nele? Foi o espírito do He-Man que baixou nele? Foi? Tá com uma espada lá, um facão. Ele acabou sendo baleado, viu, pelos policiais. O repórter Alexandre Gomes vai contar mais detalhes pra o cara desse vai entrar num batalhão. Ah, com um facão. É o He-Man, é? He-Man? É? E aí? Eu tenho a força! Tem muita loucura. Ele tá num batalhão. Meu Deus, metendo bala nele, hein? Metendo bala nele. De que é a matéria aí? De que é a matéria? Alexandre Gomes na tela do pancadão, na tela do campeão. Vai! Bruno Barbosa de Souza, 22 anos de idade. Ele, na manhã desse domingo, acabou invadindo o quartel da polícia militar no município de Barras, de posse de um facão. E tentou agredir os policiais, que conteram um jovem com um tiro na região da perna. Segundo populares, o jovem ainda tentou entrar na delegacia. Como não conseguiu, se dirigiu ao quartel. Arrebentou a porta e partiu pra cima de um dos policiais. E chegou a fazer dois disparos para tentar conter Bruno. Mas sem sucesso. O jovem não cessou a agressão e teve que ser alvejado. Em primeiro momento, um policial estava no banheiro do alojamento. E outro policial, percebendo a entrada deste nacional no alojamento, se abrigou-se em um pequeno espaço para se defender a agressão iminente do nacional. Sendo efetuado três disparos em advertência, que não cessou a agressão. O mesmo, posteriormente, foi alvejado pelo disparo de arma de fogo, vindo a cair no chão. E, posteriormente, foi detido e socorrido pela própria guarnição de serviço e conduzido para o hospital Leônidas Melos. E, posteriormente, caminhado para o hospital em Teresina. O delegado de plantão foi acionado e aperisse a caminho da cidade de Barras. Sendo que este nacional já responde por sete procedimentos em desfavor de sua pessoa. Familiares acreditam que o jovem Bruno teve um surto psicótico. O caso agora fica sob investigação da polícia civil. Bruno está sob custódia e ficará à disposição da justiça assim que for liberado do hospital. Olha aí, está aí, está baleado, ele foi baleado, né? Os policiais devem, acho que pedindo lá para ele parar com isso, o cara não parou. E aí a ação da polícia seria ter um tiro de advertência, né? E ter um tiro para poder neutralizar o agressor. Esse tiro geralmente é na perna, né? Eles atiram na perna para poder neutralizar o cara. Então, se vier aí o pau come.